O poeta tem um rio que nasce dentro do peito. Só o poeta é capaz de remar próximo ao leito. Navegando sempre traz uma bagagem de encantos. Só o poeta é capaz de remar o rio pelos cantos. Se ele encontrar barreiras, nada contra as corredeiras. Se banha, se purifica debaixo das cachoeiras. Outro rio tem o poeta que corre em suas veias, carinhando corações com o som da natureza. No escuro sempre canta, iluminando a esperança. Tem a força do Amazonas no poema que declama. Mestre Tiago de Melo, tem luz no seu caminhar. De barreirinha para...